Tem problema com a música Pingos de Amor, né? Toda vez que a geral começa a cantar, eu começo a chorar emocionado. Posso estar sóbrio, posso estar aberto, eu começo a chorar. Então, que bom que eu não tô na renta, senão eu estaria chorando. O Grêmio emociona. O Grêmio emociona. O Grêmio irrita às vezes, irrita, mas a maioria das vezes emociona. É verdade. Vem a juventude chegando, o Robertson tentou jogar, do desvio, sai do gol, Breno. Sai do gol, fica com a bola, pra não dar chance pro azar. E aí, ó, esse é o meu goleiro, esse é o meu goleiro, sentindo o Breno. Sai na Escola Derlei, Marcelo Grai. Trocou quem? César saiu da UAM, camisa 78, e entrou o Fernando Pacheco com a 17 no time do Juventude. Eu informei pra quem? Pra Banrisul, onde você tem até 120 dias pra pagar o teu crédito consignado. Aproveita, magrão. É verdade, Fernando Pacheco, que olha, eu posso estar enganado, mas acho que até é gringo, né? O Fernando Pacheco, esse jogador da equipe do Juventude. Ele jogou no Fluminense, né? Pois é, pode ser. Eu acho que ele é. Eu acho que até é gringo, até é gringo. Tentando chegar o Grêmio, no campo de frente, quarta zaga da Juventude. Ela voltou justamente pro Fernando Pacheco, ele tentou contra a marcação ali do Lucas Silva. Cortez tá na bola também, retomou bem Cortez, deu no Lucas Silva, mais atrás pra Rodrigues. Não enfeita, Rodrigues, é isso aí. Bola no Douglas Costa, de primeira com o Lucas Silva. De primeira também tentando o Alisson. Aí o Alisson caiu, pediu um toque de braço no rosto ali do Alisson. Vai agora girando pra tudo quanto é lado. O Alisson ou tá doendo muito ou ele é ótimo ator, hein, o Edondriotti? É, aquela miguelagem, né? Vamos ver no reprimo. Famosa miguelagem. Mas César, como tu falou, o Fernando Pacheco só por jogar no Juventude já é gringo, né? Mas Fernando Pacheco que nasceu na cidade de Lima. Peruano. É, capital do Peru, né? Tem aquela piadinha que a capital se chupa e a país se corre. Ah, vamos lá, Mr. X, o grande X da cidade, Porto Alegre e Canoas, né? É uma piada de alimentação, né, César? Teremos mais quantos minutos ainda, Androtti? Teremos mais cinco minutos, eu não sei pra quê. Eu não sei nem porque a luz da arena ainda tá acesa. É verdade, é verdade. Eu não sei, já era, acabou. Isso aí é festa, é carnaval, vamos que vamos. E estamos conseguindo a primeira de sete, César. Olha a bola no fundo do campo, Douglas Costa fez o domínio, tá contra a marcação, tentando fazer jogada por ali. Já tá impedido A nossa querida bandeira ali Márcia Bezerra Lopes Caetano Apontou o impedimento do Douglas Costa No fundo do campo 46,15, pagamos todas as contas E do André, pagamos, né? Todas as contas, é Aliás, eu quero te dizer uma coisa Que Márcia Bezerra A nossa bandeirinha Que está ali pela lateral do campo Deve ser Prima daquela atriz Márcia Cabrita, né? Deve ser tudo da mesma família, né? Ai, meu Deus do céu 46,40 Pra Barrissu, pra pagar minha última comanda aqui Barrissu, que você tem até 120 dias pra pagar o teu crédito consignado Então, aproveite, irmão O Douglas Costa agora tomou Um apito do juiz na orelha Sentiu-lhe o Douglas Costa A chegada do Marcelo de Lemanrique O Grêmio retoma no campo defensivo Vem o jogador Rodrigues tentando ligar no campo de frente Não deu certo o passe Voltou a equipe do Juventude, o Wesley Tentou colocar no comando Tira, Vila Sante Agora é bola pro mato Douglas Costa, Lucas Silva Na devolução do Lucas Silva não deu certo Agora sim deu Bola do Lucas Silva pra Ferreira Escapou o Ferreirinha Deu bola pelo meio Lucas Silva tentou o lançamento Tava impedido por ali O jogador tricolor, o Cortes Ela sobrou direto nas mãos ali Do goleiro do Juventude O Douglas Friedrich 47,5 47,5 Vamos até 50 minutos Três para o Grêmio Um para a equipe do Juventude Eu não quero nem escolher Não quero nem escolher O melhor em campo agora ainda Eu quero deixar Ali pro finalzinho do jogo Porque realmente o jogo está tenso Essa vitória Contra a equipe do Juventude Esses três pontos estão Suados, estão brigados O Juventude que vem de novo Pelo lado esquerdo Tentando chegar com o Bruninho O Bruninho tentou o passe Errou Errou o Bruninho A bola ficou no Rafinha Rafinha deu bola atrás Apertada pro Paulo Miranda Chegou por baixo O Paulo Miranda Colocou direto pela linha Lateral arremesso Para a equipe do Juventude 48 minutos 48 minutos Do segundo tempo Está aí o replay O Douglas Costa Falando para o Wesley Ali No ouvido do Wesley E o Marcelo de Lima Chegou e vral No apito ali Foi ruim E ele olha para o Marcelo de Lima E ele diz Baralho? Pô calma É verdade Olha o meu tímpano Já está louco Se segura Se segura Já estourei o tímpano Ai meu Deus Daqui a pouco Tu conta essa história Faltando um minuto e meio Para acabar a partida E vem o Juventude de novo Não pode ficar dramática Essa partida Juventude chega na linha de fundo Olha o cruzamento Guilherme Santos O desvio E o gol do Juventude Gol do Juventude Robertson Ô cidadão Para fazer gol em hora errada Crento Gol do Juventude Robertson Bah Tu foi cirúrgico Ô cidadão Para fazer gol em hora errada Pelo amor de Deus Uma das últimas chegadas Do Juventude No jogo Cruzamento E o Robertson Tocou de cabeça A bola no fundo do gol Venceu o Breno 3 a 2 Uma bela jogada Pelo lado esquerdo O camisa De número 33 O Guilherme Santos Uma boa jogada Ali pela esquerda Cruzando a cabeça E o rápido